Três armas de uso restrito, uma pistola 9mm, uma .40 e um revólver calibre .357, além de uma espingarda calibre .12 e um revólver calibre .38 foram apreendidos. As armas estavam escondidas, como mostram as imagens feitas pelos policiais da Delegacia Antidrogas. Os dois homens de 26 anos, um jovem de 21 e outros dois de 27 e 29 anos foram presos em flagrante. Quatro são da cidade de Viçosa e um do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, eles possuem uma ligação com uma facção criminosa do Rio. Começamos investigando esses indivíduos com diversos recursos tecnológicos pelo tráfico de drogas. Eles são conhecidos como traficantes e ladrões de banco e agências de correio. Então, começamos seguindo essa linha de investigações e a nossa suspeita é que eles estariam aqui na cidade utilizando aquela moradia para armazenar drogas que seriam distribuídas, bem como essas armas também. Nós levantamos uma residência, onde esses indivíduos estavam, no distrito de Dias Tavares, e nós cercamos o local e conseguimos realizar a prisão desses indivíduos. São indivíduos extremamente perigosos e que possuem, inclusive, ligação com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Estão morando no Rio de Janeiro e, provavelmente, eles estariam na cidade de Viçosa, planejando alguma ação. Com eles, a polícia também apreendeu dois carros. Este foi roubado e estava com a placa alterada. Celulares, toucas ninjas, maçaricos usados em assaltos a bancos e até essas armadilhas feitas de pregos em limões foram apreendidos. Nós encontramos ali diversos apetrechos para roubo a bancos, inclusive alguns limões onde eles colocam pregos para poder dificultar a ação da polícia após um crime de roubo a banco, por exemplo, dificultar a ação policial numa perseguição. De acordo com a Polícia Civil, o grupo era investigado por assaltos a bancos e agências e os Correios, além de tráfico de drogas. Todos têm passagem pela polícia pelos crimes de roubo, tráfico e homicídio. Eles foram presos por porte ou posse legal de arma de fogo de uso restrito e por associação criminosa. Dois dos membros da quadrilha estavam comandados de prisão a serem cumpridos. A polícia suspeita que o grupo estava planejando mais um assalto. Esse armamento pesado são indícios que eles poderiam estar armando algum crime grave que seria cometido na cidade de Juiz de Fora. E cabe aqui ressaltar o trabalho da Polícia Civil de Minas Gerais, o trabalho da equipe de investigadores da Delegacia Antidrogas, que com muito profissionalismo, muita eficiência, conseguiu apurar, realizar a prisão desses indivíduos e trazer uma tranquilidade maior para a cidade.